A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Palavra que não acreditei que fosses tão bom pintor Maravilhoso, veja Cris É formidável, é bem uma cena da nossa terra E essa canoa com a sombra refletida nas águas Bom, agora vamos ao que interessa Quanto estou te devendo, Luís? Nada Ah, como nada? Encomendei o quadro e quero pagar Esse quadro é um presente, tu vais pagar este outro que não encomendaste Outra paisagem? Não, não, é melhor que vejam primeiro Mildinho, ajude-me a desembrulhar Enrolei neste plástico Que remando respinga muita água na canoa É o meu retrato Mas com os dez anos menos É assim que eu a vejo Obrigada Esse aí ele pintou com aquela faquinha sem corte Pintura à espátula Está notável, Luís Obrigado Eu levei uns esboços e me guiei por eles A luz vindo da mata em fundo formou um halo em teus cabelos, Cris Agora vamos acertar nossas contas O outro foi presente Não está certo, mas eu não posso recusar Agora, este tu vais fazer preço, Luís Tu vais ter despesas com as molduras Eu sei, encomendarei uma boa moldura Moldura que talvez valha mais que o quadro Ah, não seja modesto, Luís Vamos lá O preço deste retrato Bom, este vai ser muito caro, hein? Se for muito caro, eu vou ter que pagar em prestações Telto, tu viajas muito Estás sempre em contato com gente que viaja constantemente A Manaus, a Belém do Pará Aqui está uma lista de material que estou precisando Tintas, pincéis, telas, ferniz Vais comprar isto tudo Meia dúzia de pincéis Alguns tubos de tinta Isto é dinharia, Luís Para mim isso vale muito, né? Quando precisares de material de pintura, é só me pedir Agora, o preço Vamos lá, eu quero pagar Me dê um aperto de mão e queira-me bem E com sua licença e todo o respeito, Telto Cristina Não vais te zangar por eu ter beijado o modelo, não é mesmo? Tu és doido, varido, Luís Alguém pode se zangar com um maluco como tu Mas eu faço questão de pagar O preço, eu já disse É este material que eu preciso E mais que isso, a amizade do casal Se achas barato, podes me gratificar com uma dose daquele conhaque delicioso que tens em casa Eu vou servir, que eu sei onde está Com licença Seja o Donatio, que para mim traz mesmo a cachaçinha, tá bem? Ficas aqui para almoçar conosco, não é mesmo? Não, não, não Muito obrigado que ao passar pelo barracão do Beto, eu vi o barco de saúde e não quis parar Agora quero ver o movimento, como funciona Tudo mais, né? Ah, por isso não O barco ficará lá o dia todo E depois do almoço eu vou te levar na canoa de motor Bom, sendo assim Me dá o Robertinho aqui de Lourdes? Dá ele que é a tua vez O barro Fica aí com Isabel que mamãe volta já Com licença Olá, de Lourdes Sempre bonita, né? São os seus olhos, doutora Sente-se, por favor Veio me ver ou para uma consulta? Consulta, doutora Ivone Não é você que precisa de médico, que está vendendo saúde O menino? Bom, ele está bem, graças a Deus Mas então, quem? É que eu estou esperando outro filho, doutora É, custou, mas eu acho que dessa vez veio Oh, meus parabéns E vamos torcer para que venha uma menina dessa vez, não é mesmo? É, é o que a gente está querendo Ah, se forma um casalzinho Vamos, tira o vestido e deite-se Vou examiná-la e depois faremos a ficha Ah, está tudo muito bem Pode se vestir Eu notei que a senhora fez um muxoxo Franziu a boca quando tirou a minha pressão Ela está alta, é? Um pouquinho de lourdes E tu sabes porquê, não sabes? É, eu gosto de comida com bastante sal É, mas já não és criança Sabes que durante a gravidez tens que diminuir o sal Eu não vou abusar mais, eu prometo Fumar tu não fumas, creio Não, senhora Então está bem, porque evitará um sacrifício dos piores Que quem tem o hábito de fumar quando precisa deixar Sofre um bocado É, eu nunca fumei Mas sabe, doutor, eu não entendo o que mal possa fazer a mulher grávida fumando Ah, faz mal para a criança que está se formando Ao fumar, estamos botando no organismo uma porção de venenos E esses venenos vão afetar o pequenino ser em formação Tu sabes que o feto no útero é alimentado pela mãe O fumo, a bebida alcoólica Fazem muito mal à criança que vai nascer É, eu não bebo Uma vez ou outra eu tomo um aperitivo para acompanhar meu marido ou uma visita Pois nada de aperitivos até a criança nascer Tá bom Não será grande sacrifício, eu creio Ah, não, senhora E o meu peso? Está ótimo Continue se alimentando normalmente Doutora, quando eu estava esperando o Robertinho O doutor que me atendeu, ele me fez uma vacina contra o tétano Para evitar o mal dos sete dias Eu sei, mas isso só se faz no quinto mês E pelo que me informou e pelos meus cálculos, estás grávida de três meses É isso Ah, mas é uma coisa importante, hein? O exame de urina e de sangue Eu já entreguei o material para o laboratório Olha, volte para os exames toda vez que o barco passar por aqui Isto é, uma vez por mês Ah, pode ficar descansada que vai enjoar de me ver aqui E qualquer anormalidade, como perda de sangue, por exemplo Procure imediatamente um posto de saúde Depois que eu terminar aqui, eu vou ver o teu menino Não como médica, que ele não precisa Mas como amiga Será um prazer, doutora Assim eu posso lhe mostrar o enxovalzinho que eu já comecei E eu fico torcendo para estar aqui na ocasião do parto Eu gostaria de assisti-la Quem sabe não é mesmo, doutora Ivone Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Poderia ter almoçado com a gente, não é? Eu tinha mandado preparar o almoço para o Luiz e o Mildinho De qualquer modo, aqui estamos para passar a tarde Tu também ficas conosco, Luiz Põe, eu vou ficar um pouco, eu quero apreciar o movimento Quando o barco de saúde encosta, isso fica que até parece festa Veja quantas canoas, veja Eu estive vendo uma canoa que só traz mulheres e todas remando É, quem não sabe nadar ou remar, está mal arrumado nessas bandas Desculpe-me, mas eu vou me sentir deslocada aqui No meio só de homens Esteja à vontade, Cristina A de Luiz está lá nos fundos com o menino Droga, porcaria de vida Isso é perseguição O que aconteceu, Rosa? O meu número não agradou nada Isso acontece, né? Bom, ontem à noite eu fiz o maior sucessão Oxe Ontem era diferente Muita gente grande Hoje o espetáculo, durante o dia Mas criança, né? Pois é, e quando eu passei O Alex estava conversando com o Pancho Dizendo que ia mandar buscar uma outra dupla Ele quer melhorar o espetáculo, Rosa Eu gosto muito do meio quilo Mas ele, coitado, não tem graça mesmo, sabe? Se ele pelo menos concordasse em deixar as falas engraçadas comigo, né? Garanto que eu ia fazer rir todo mundo, né? Agora se o Alex contrata outra dupla de cômico Vai me despedir Ah, que cena certa E eu não tenho pra onde ir, né? Ah, tu trabalha nos dramas Antes tu me contaste que ficava como porteira Tem sempre lugar pra mais um, né? Pois é Mas justamente agora que eu tava querendo pedir um aumento É, só se for aumento de fome Que a gente nem sabe quanto tá ganhando E o pior, se vai receber ou não Hum, mas acontece que agora nós estamos trabalhando direitinho, né? É, mas com a Esther me perseguindo Sim, porque aquela danada quer me botar pra fora Garanto que ela já andou me intrigando aí com o Alex Não adianta ficar preocupada antes da hora Hum, mas se me mandar embora, hein, Rafa? Não falta trabalho pra quem não tem medo de serviço, Rosa Com medo? Medo eu não tenho mesmo, não O importante, Rosa É que aconteça o que acontecer Tu não fica na mão Tu te ajeita, né? Hum, mas uma coisa eu te prometo, Rafa Se me mandar embora Ha, eu pego a Esther Garanto que ela vai ficar muito tempo sem poder rir Tu não tem certeza que seja ela que tá se colocando contra ti Tu defende a Esther porque ela se embandeirou pro teu lado e coisa e tal, né? Mas espera pra tu ver Qualquer dia ela aparece aí, tai coisa, aparece outro E ela te larga Eu não tô trabalhando aqui por proteção dela, não Meu serviço é pesado e faço o melhor que posso Além disso, não tenho nem nunca tive nada com ela Mesmo assim, te cuida, Rafa Então ele pintou o seu retrato, dona Cristina? Pintou e achei muito bom Deve ter cobrado caro, não? Como eu estava contando, o quadro que o Theo encomendou Ele não quis cobrar, deu de presente E o retrato da senhora? Praticamente também foi presente Não quis fazer preço Deu a lista de alguns pincéis e tintas que precisa E pediu que o Theo comprasse Ah, vai sair quase por nada É, mas se ele fosse cobrar Ele deu uns desenhos pra Andréa Que ela levou pra São Paulo Mandou um cheque de 5 mil cruzeiros É, o Theo me contou Esse rapaz poderia ganhar bastante dinheiro com a pintura É, mas não aqui, né? Ele precisaria ir pra uma cidade grande E vai acabar indo Mais cedo ou mais tarde Cansa-se da vida que está levando E volta para a vida que levava antes Se ele fosse cobrar, quanto acha que ele iria pedir pelo retrato? Ah, eu não tenho a mínima ideia E por que deseja saber? Nada, é curiosidade apenas Talvez queiras que ele pinte o teu retrato? Ah, não Essa ideia nem me passou pela cabeça Mas é... Sabe, é que eu gostaria de ter um retrato do Robertinho Eu tenho aí uns instantâneos Se quer que eu fale com ele de luz? Não, nada disso Nada disso Estás proibida de lhe falar neste assunto Ele faz isso pra se distrair, já me falou Com o meu retrato que ele riscou a carvão Pena que a mãe guardou no baú e borrou tudo Mas eu não quero que falem sobre isso Eu não sei como andam as contas dele com o Beto Eu sei que ele recebeu dinheiro e entregou tudo pro Beto Falou que quer comprar uma canoa Ele pode estar devendo e isso seria muito desagradável Tá bom, tá bom, eu não vou falar Então, miudinho As estradas ficam prontas ou não? Hoje já estão prontas, Beto E por que não viésse pra acertar as nossas contas, Zon? Eu ainda vou entelar ficar mais uma semana Se o Manutel deixar Claro que vou deixar, seu malandro Se apegaste a ele e acho que perdi meu empregado Que bobagem, Manutel Eu não ia deixar um amigo como o senhor Hum, não sei não Tu te apegas muito às amizades Lembro-me como foi difícil deixares o Beto e o Mineiro É, isso foi mesmo, né? Mas os dois eram minha gente E o Luiz não é? Ele não é Na hora de beber, de trabalhar Ele é igual a eu Mas quando pega os pincéis e vai pintar Quando eu estou pintando esqueço-me da vida E não gosto de prosa E não preciso dizer como é difícil pro meio dia ficar calado, né? Como assim o hotel precisa de ti? Não sei se precisa ou não Mas tu precisa Já abriste as estradas? Tá peri e falta a pouca Ah, mas agora vem o tempo das águas, né? Tu vai precisar aprender a recorrer castanha A quebrar A lidar com os juriços, né? Hum, não creio que o Luiz vai fazer isso É, por que não? Agora que se animou outra vez a pintar Os desistam Que tão cedo não vão se livrar de mim O que que aconteceu, Chico? É, a Zefa O que aconteceu com ela? De manhã Foi arrancar o dente E o dentista falou que tinha outros dois também ruim Ela arrancou os três Mas chegou bem? Tava disposto? Tava, mas agora Tá doendo muito? Ah, doentei que ela aguenta Mas tá saindo sangue pra danar Uma hemorragia Bom, isso é coisa natural Não se aflija Onde é que está a mãe Zefa? Eu vou levá-la ao barco Sim, mas eu... O senhor está nervoso Fique aí e tome uma bebida Podem deixar comigo A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu